A Maia, todo mundo usa isso aqui na Índia, mas todo mundo é normal, a Maia vai tá com igualzinho, vai ficar lindo, para, não mexe. A Maia sabe carregar um negócio desse, eu não, filha. Mãe, para, sabe sim, vem aqui no espelho, eu tô falando sério. Você tá linda mesmo. Camila. Então, mãe, eu acho que você já tá pronta. Né? Camila. Eu acho que eu vou descer porque o motorista do meu sogro já tá lá embaixo e já tá na hora de eu ir mesmo. Camila, acaba de arrumar a sua mãe, aí eu te espero lá embaixo. Ai, mãe. Desculpa. Não dá. Tudo bem, filha, tudo bem. Eu acho que todos nós precisamos de um tempo mesmo, né? Eu sei que você não se sente confortável com essa situação, eu também não me sinto. Mas eu acho que nós três temos que sentar e conversar sobre isso, né? Eu, você e o Daria. Eu já tomei a minha decisão, Baldi. É ela. Shivani. Ah, tchau. Tchau, Baldi. Tchau, vem comigo. Nari, 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 nari. Bah, Juan, eu não pertenço mais a esses excessos mundanos. Eu não pertenço mais a esse mundo. É uma pena que o senhor não venha comigo, Baldi. Bom, e eu? Como estou? Ah, o? Um verdadeiro sahib. Me abençoe, Baldi. Ditero, Bete. Tchau. Até mais tarde. Meu Deus. De conta, Diga. É Sarri, Barruan. Sarri, os colares. Tchau, Lô. Tchau, Lô. Aquelas pessoas estavam chamando o Sarribe pra dar colares auspiciosos. Não me engano, senhor. Eles não estavam falando comigo, né? Tchau, Lô. Tchau, Lô. Pareda, Diga. Ele não escutou. Tchau, Lô. Tchau, Lô. Tchau. 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 Que bom que você chegou. Moça, que festa incrível. E você, você... Você está muito linda. Vem conhecer minha mãe. Vamos? Mãe, 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 Salama, Kraye. Virarô, Khabayam. Mamadim? Minha surpresa chegou. Um Dalit? É ela. É ela. Vamos falar com eles. Tchau. Sejam bem-vindos. Vamos buscar. Vocês trabalham na mesma empresa, não é? É. E você, Maia? Conhece a Barroa? Meu noivo? Ah, tia. Não sabia que estavam noivos. Quase noivos, não é, Barroa? Noivos da moda brasileira. Tchau. E vocês? Vocês estão casados há quanto tempo, Maia? Tchau. Estamos casados há pouco mais de um ano. Tchau. A minha mãe foi a terceira esposa do Marajá de Birrá. As duas primeiras viveram isoladas na Zenana. Aonde? Num lugar do palácio, onde ficam as mulheres e os homens não podem entrar. Elas não podem mostrar o rosto diante de nenhum desconhecido. Que coisa... Mas sem graça, não é? Melissa. Não é? Imagina. Vocês devem prestar atenção quando vocês forem visitar o Palácio dos Marajás. Vocês vão ver que lá existe uma espécie de treliça onde as mulheres pudessem ficar vendo o movimento lá fora. E tudo isso? Sem que ninguém as visse. Até que não seria uma má ideia, né? E a cada noite, o Marajá dormia. Um dos aposentos à sua escolha. Meu sonho de consumo. Não sei se é tão pudico, nem parece com a Índia que inventou o Kama Sutra, não é? É. Foi um costume trazido pelos muçulmanos que invadiram a Índia. Mas a minha mãe foi criada à moda europeia. Ela era a única que viajava com meu pai. Recebia os convidados. Dava festas como essa aqui. E cada esposa tinha um palácio, isso? Não. Elas viviam todas no mesmo palácio, não é? Naturalmente. Cada uma nos seus aposentos. Me olhe, Melissa. Eu não tenho a menor afinidade com esse tipo de arranjo. Questões culturais. Né, Nandinha? Que vai, que vai, que vai. Que vai, que vai, que vai. Que vai, que vai, que vai... Que vai, que vai, que vai que vai... Espera. Ramiro. Olá, Raj. Ramiro, a respeito das perguntas que você havia me feito hoje mais cedo no hotel... Não, agora não. Raj, não é o momento, né? Eu acho que poderíamos resolver isso muito rapidamente. Não, hoje não. Amanhã. Amanhã hoje não. Amanhã no meu hotel, conversamos isolados de qualquer interferência. É bem assim? Rádia. Só quero que você tenha bem claro que eu nunca fiz nenhum acordo com seu irmão a esse respeito. Quem que era esse amigo do Raul? Hum... Não sei se era amigo exatamente. Era um cara que dirigia pro Raul quando ele ia pra Inglaterra. Parece que toda vez que ele ia pra Inglaterra, eu contratava esse cara. Eu não lembro disso, não. Um indiano. Um indiano? É, tem muito indiano que dirige na Inglaterra. Não, eu... Eu fui muito pouco com o Raul pra Inglaterra. Umas duas vezes no máximo, mas... A gente contratava um turco. Não sei. Ele falou que tem uns postais que o Raul mandou pra ele que ele quer me mostrar. O que que ele quer? Não sei. Eu falei com ele muito rápido, Murilo. Mas o que eu entendi é que ele tá de mudança pro Brasil. Não sei. Ele deve tá querendo emprego, né? Só pode ser. Ah... Entendi. Bom, vamo ver quando chegar lá. Que noite, bonita, né? Aí, olha... Cario, eu deixo minhas balas aqui e vou lá falar com ela. Ela vai ter que me ouvir. Não precipite as mães. Mas o que que é isso? Mãe, eu vou com você. Filha... Me leve embora, mãe. Eu quero ir embora. Filha... Calma, vamos lá. Camila! Dario... Cuida das tuas coisas. Você prende pra mim, não? Se eu for embora, no Rio a gente conversa. Tá. Pronto. Camila! Filha, por favor. Filha, pensa. Pensa no que você tá fazendo. Eu já pensei, mãe. Eu já pensei. Eu não quero mais voltar pra aquela casa. Eu não quero mais voltar pra esse casamento. Pronto! Meu Deus do céu! Filha, mas é assim de repente? Não é de repente. Pra você pode ser uma coisa de repente, mas pra mim não é. Meu Deus do céu, Camila, você me disse que era a mulher mais feliz desse mundo. Mãe, pega aquele telefone. Pega. Marca minha passagem que eu vou com você. Eu vou com você. Mãe, se você não fizer isso, eu vou fazer igual aqui na Índia. Eu vou pegar uma pedra, vou amarrar no meu pescoço e me atirar dentro de um poço. Ai, que horror, Camila! Mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mãe. Eu não aguento mais me cobrando. Todo mundo naquela casa me cobrando, querendo fazer as coisas comigo. Eu não aguento, eu tô sozinha aqui, mãe. Filha. Filha, você me desculpa. Você me desculpa, mas eu não consigo pensar em coisa nenhuma. A não ser me entender com você sobre aquilo que a gente conversou hoje no café da manhã, filha. Mãe, você não tá entendendo? Olha, eu quero que tudo fique muito claro, tá? Eu sei que eu perdi a medida quando eu liguei pro Dario. Entendeu? Mãe, por favor, me escuta. Entendeu que eu queria falar com ele. Sabe por quê, filha? Eu fui dizer pra ele que você tinha mãe. Entendeu? Que a sua mãe se preocupava com você. E sua mãe não ia deixar ninguém te magoar. Mãe, para! Para com essa história! Eu não quero escutar mais isso! Eu não quero! Mãe, eu só quero ir com você. Mãe, por favor. Mãe, eu só quero ir com você. Mãe, eu só quero ir com você. Lainha! Lainha! Mãe! Olha o cartaz! Ficou lindo! Gostou? Dorei! Linda! A gente pode fazer o desfile ali embaixo, então. Foi ali que o doutor Castanho pensou em fazer mesmo. Ai, que ótimo! Ai! Tem jeito. Tá, peraí. Alô? Oi, mãe! Opa! Opa! Peraí, calma. Sei. Sei. Deixa eu falar com a Camila, mãe. Peraí. Quero falar com alguém, né? Não quer. Não quer, Lainha. Não quer falar, né? Não, ela não quer falar. Você ouviu? Mãe, você não tem que fazer as maluquices que a Camila pede, não, mãe. Não vai comprar passagem de volta, o que é isso? Eu tenho que atender, Lainha? Tem por quê? Quando eu chegar aí, você vai entender, filha. A gente conversa quando eu chegar aí. Opa! 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 Onde você está cobrando uma comissão mais alta que um dote para intermediar o casamento de Anusha? E o que é que nós vamos fazer? Temos que pagar. Aria. Pandit livrou parte de ser cozinhado na língua do mercado. Mas pode, pode levar todos os Anandas a estender a mão na escadaria do templo assim, é? O que é que tem, Ravi? Filha estrangeira, Bali. Deco, veja o que ela faz com ele. E o que é que ela faz com ele? Surya acha, Bali, que a firanga estrangeira incentivou o Shanti a fazer o que fez. Shanti... Yeah, 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 Bali. As firangas estrangeiras adoram as telas do cinema. Todas elas querem entrar dentro da tela do cinema. Shanti não era assim, antes de Camila chegar para desvirtuar toda a nossa família. Entra. Ele ia ligar mesmo pra você. Entra, senta. Você sabe que eu fiquei comovida com a visita desse homem? O amigo do Raul? É. Quem é ele, Silvio? É um indiano. Indiano? É, ele disse que dirigia pro Raul toda vez que o Raul ia pra Inglaterra. Como é o nome dele? Ah, é um nome engraçado. É Mutneja. 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 Qual é o mesmo nome do senhor? Gopal Bangar. Olha só os cartões do Raul, que ele deixou comigo. O Raul mandou pra ele. Eu não sei se essa Ivone é a mesma que nós estamos procurando. A Arebaba ligou uma Ivone pra Dona Silvia quando eu estava lá. O que foi que ela falou no telefone? Só que ligava mais tarde. A Arebaba Sarribe não vai ficar nervoso. Como não fica nervoso, Gopal? Você não tem ideia do que tá chegando perto da sua vida de novo. Quase tocando naquilo que foi a sua vida. É isso que tá acontecendo comigo. Se essa Ivone tivesse dito que ia passar lá, Gopal ficava do lado de fora da casa para ver se é a mesma. Mas Dona Silvia disse que ligava mais tarde. Você fez bem não ter ficado. Fez muito bem, Gopal. Você não conhece as pessoas que frequentam ali. Alguém podia ver você espreitando e levantar suspeitas. Nós vamos fazer isso juntos. Saip. O que eu não consigo entender ainda é por quê a Silvia recebeu você no apartamento do Murilo. Será que lhe deu pra irmã morar? Ela mora lá, Saip. E a sua filha também mora lá. Ela não ia sair da nossa casa pra morar naquele apartamento. Não seria a Silvia, não seria a Julinha. Olha, Baba Gopal podia fazer tantas perguntas. Saip. Gopal lembrou de Saip. Agora a Silvia serviu um lanche que era comida para os deuses. Tchau. Como, Saip? Gopal comeu muitos. Comeu quase uma tigela inteira. Engraçado. Existe uma memória do paladar. O gosto desse biscoito me faz lembrar as tardes na fazenda. A Julinha criança. A Silvia rindo. Dizendo, não mexa na massa senão desanda. Pare. Como é que ela tá, Gopal? Ela tá bem. Muito feliz, Saip. Ela disse que estava muito feliz. Ela disse que estava muito feliz. E não estava mentindo. Eu tô feliz, sim. Tô muito feliz. Eu não imaginei que eu pudesse ficar tão feliz de novo. Ah, tia. Espero que mais feliz do que com Saip e Raul. É, o Raul foi muito importante pra mim. Eu fui muito feliz com ele. Mas não sei, agora é diferente. Eu acho que eu tenho mais afinidades com o Murilo. Foi assim que ela disse, Saip. Então você acha que... Sei lá, esquece o fato de eu ter provocado a minha morte aparente. Vamos dizer que isso tenha acontecido sem minha interferência. Sei lá, eu tive um acidente. Fiquei em coma. Fiquei perdido na selva. Se eu voltasse agora... Você acha que ela... Arebaguandi, Saip. Gopal acha que Saip deve ir atrás de Dona Ivone do seu dinheiro perdido. O amor de Dona Silva já está longe de Saip. Passou. Saip pensa em dizer que está vivo, que quer recomeçar seu casamento? Não. Claro que não. Isso não me impede de registrar a memória curta da Silvia. Não, não. Não queira comparar, não. Mas... Mas mesmo tendo feito o que fiz... Eu lembrava dela. Eu não apaguei a Silva da memória. Maia. Que importância tem isso, Saip? É até bom que ela seja feliz com o novo marido. Diga de uma vez tudo o que você tem para me dizer e me esqueça, Barroa. Vá ser feliz com a noiva que você escolheu. Eu escolhi. Então você é quem escolheu para mim, Maia. Zuniti. Não se pode voltar atrás para corrigir os passos que não se queria ter dado, Barroa. É isso que eu sou para você, não é? Não erro. Ai, Barroa. Responda. Você é mesmo capaz de me sacrificar ao seu orgulho, não é? Aleba Gondi, Maia. Tudo o que eu passei foi por você. Tudo o que eu trabalhei foi por você, Maia. As noites sem dormir. Hoje sem comer. Tudo pelo conseguir ganhar dinheiro rápido para voltar para você, Maia. Para dar para você uma vida de Maharani. Na areia, Barroa. Tudo o que eu fiz, Maia. Tudo o que eu passei. Tudo o que eu trabalhei foi por você, Maia. Eu acreditei tanto que você não esperava. Eu esperei. Casada. Você fazer alguma ideia de tudo o que eu fiz por você? Você não sabe o que abrir mão da sua família. Abrir mão da sua casta, Barroa. De tudo o que você é, de tudo o que você tem. Para ir atrás de um amor. Barroa. Quando você não tem mais ninguém, quando você está sozinha no mundo, quando você não tem mais ninguém para onde voltar. Eu virei as costas para o meu mundo, Barroa. E você? Eu? Eu fui criar um mundo para você, Maia. Você só pensou em você? Você só pensou em você, você não pensou em mim? Você não entende. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você crê? Eu preciso me dedicar inteiramente a esse trabalho. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse trabalho, Maia. E vai se dedicar. Vai se dedicar comigo do modo. Já não vou cobrar nada de você. Eu sei que você vai precisar dos dias e das noites para montar o seu negócio. Ai, desculpa. Eu espero um ano. Eu espero o tempo que eu tiver que esperar. Espero todos os dias, espero todas as noites que eu tiver que esperar. Mas espero junto de você, não longe. Você não sabe o que diz. Você nunca me ouviu de verdade. Você pensou em você. Na sua comodidade. Não pensou em mim. Você não sabe o que diz, Maia. Pensou no dinheiro. Pensou no poder que você queria conquistar. Você não pensou em mim. Você não entende. Você não vai entender nunca o que significa para um darede ganhar dinheiro. Ganhar prestígio e ser alguém na vida. Horta. Você sabia. Você sabia que nós íamos nos perder um do outro se você me deixasse ir embora. E você deixou. Você me deixou ir, Maia. Não me deixe de ir. Maia! Você não tem o direito de voltar. Você não tem o direito de voltar aqui e estragar o que eu ainda consigo construir para mim depois de tudo que você fez. Maia. Eu amo meu marido. Eu construí com ele o amor que um dia eu quis construir com você. O que é? Me deixe de viver. Não me sufoque mais. Então me responda apenas uma pergunta. Apenas uma. Por quê? Por que que você se casou? Responda. Maia. Responda. Maia. Responda. Paola. 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 Caola. Vamos lá. Saripo. Paola. Paola. O que foi que eu fiz? Não era para dizer. Se Barroã foi a Xenpauri, ele foi se encontrar com Maia. Barroã não me escuta. Ele não consegue virar essa página. Pode ser que não seja fácil para ninguém, não é, Sá? Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim também. Não consigo virar. Mas eu não consigo entender esse momento. Eu não consigo. Houve um tempo em que eu pensava que eu não podia ser um renunciante, um saniase. Que eu não estava em condições de ser. Mas não era a láxime que eu estava ligado a ela, não. Era um fato ocorrido. Um acontecimento que eu ainda não entendi. Por que ela foi embora? Por que me abandonou? Por que? É verdade que o coração prega peças nos homens. O que é que você está dizendo, Pudja? O coração sempre arruma um jeito. Uma desculpa. Por que você se casou? Só me responde a isso. Por que você se casou? Porque eu não queria ser atirada nos gatos de Varanasi. Não minta para mim, Maia. Ninguém é descobrindo. Não minta. Eu não ia conseguir esconder. Esconder o quê? Eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais a pressão que você está fazendo em cima de mim. Tchau, Loh. Tchau, Loh. Vai, Conti. Faça o que você quer fazer. Conti tudo o meu marido. Eu me atiro do gancho e você vai ser feliz com a filha de Baratopuda. Já que você não conseguiu esconder, me diga, Maia. Eu não sei que você está grávida. Tchau, Loh. Me deixe ir. Me diga que você estava grávida. Maia. Arebaba. O que que Ravi quer? Ah! Quer que o mercado todo veja Ravi rastejando como uma narja órfã? É? Atrás de uma firanga estrangeira? É isso que Ravi quer? Arebaba. Onde estão as lamparinhas do seu juízo? Partiu. É! O que que você quer? Me diga. O que vai ser de você? Se você for morar na língua do mercado, o que que vai ser de você? O que que vai ser de nós, Arebaba. O que que está acontecendo com a minha família? E você ainda pergunta? Sogra! Sogra! Paguando que ele é. Are, paguando que ele é. As colunas da minha casa estão desabando. Are, sogra. Sogra, a senhora está bem? Are, Maia, como é que eu posso estar bem? Se eu estou vendo a minha casa se destalhando e o vento levando tudo. Marisa. Todas as vezes que meu marido pergunta o que está acontecendo com a nossa família, a minha sogra, essa naja que os deuses colocaram no meu caminho pra eu chamar de sogra, responde com um chocalho. A culpa é de Indeira. A culpa é de Indeira. Sogra, sim, Edi. Não escute o que da Didi diz. A culpa não é minha, Maia. A culpa não é minha. A culpa é dela. Dela. Pugia, aquela Dalide, ela sabe muita coisa, mas ela não está querendo me dizer. Maria, a senhora falou com Pugia? A minha sogra, Maia, ela esconde uma falta muito grande. Muito grande. Na rei, na rei! Não! Panditi vai encontrar uma maneira de desfazer esse encasamento. Ele vai encontrar. Tchau. Na rei... Depois você pode se casar com uma moça com a mesma educação e a mesma tradição sua. Eu amo a Camila. Mas ela não ama você. Uma esposa que ama seu marido não o envergonha como Camila está envergonhando o Ravê. Fique! Suniedi, Suniedi, preste bem atenção nisso. Eu já disse. Recebi Camila nesta casa. Como se ela tivesse nascido de mim. Todos nós recebemos. Deco. Veja o que ela fez. Hã? Como é que ela nos trata? Assim. Foge de nós. Como se foge de salteadores. Fique! Eu até... Eu até estou sentindo falta da firanga estrangeira. Ai, Baba. Você sempre se apega a tudo que possa desvirtuar a família. Ela... Ela fazia tudo errado. De um jeito que nós não gostamos. Mas eu... Eu sinto... Eu sinto um pouco de apego por ela. Tchau, tchau. Ela não devia ter se casado com ela. Mas casou. O que é que você vai fazer? Os tempos são outros. Mas os costumes serão sempre os mesmos. Mesmo assim. A gente tem que saber ser flexível quando o vento muda. Senão a gente acaba se partindo como um galho seco. Ah, Juan, que ele é. Você não tem vergonha de estar defendendo o desvirtuamento da nossa família. Eu só estou dizendo que eu sou um homem moderno. Davi. Solte essa mala. Solte essa mala. Quando alguém te ama não é bom se ele te ama. Ai, que susto, mãe. Susto? Por quê? Você achou que era quem? Nossa passagem. Está aqui, filha. Deixa eu ver. É para quando? Bom, daqui a uma hora a gente tem que entrar no aeroporto. Camila, junta logo essa roupa que você deixou espalhada aí toda na cama, senão não vai dar tempo. Vai, filha. E você achando que o Javi era doido por mim, né, mãe? Se fosse tão doida assim, tinha vindo atrás. Cadê que veio? Vem cá, você quer que eu adie nosso embarque para amanhã? Jeito nenhum, mãe. Vambora. Vambora.